Aquele que habita no esconderijo Do Altíssimo descansará Debaixo de Tuas asas estarás seguro No abrigo descansará Senhor, Tua vontade é boa, perfeita e agradável Teu vento sopra onde Ele quiser Se o mal tentar entrar em minha casa Não vai entrar porque tem sangue na minha porta Tem sangue nos umbrais das portas Aqui o mal não vai entrar Minha casa está firmada na rocha Nenhum mal me sucederá Tem sangue nos umbrais das portas Aqui o mal não vai entrar Minha casa está firmada na rocha Nenhum mal me sucederá Teu vento sopra onde Ele quiser Eu sei que é permissão Mas mesmo assim pedirei Sar, essa nação da qual Tu és O Rei Tem sangue nos umbrais das portas Aqui o mal não vai entrar Minha casa está firmada na rocha Nenhum mal me sucederá Aleluia Tem sangue nos umbrais das portas Tem sangue nos umbrais das portas Tem sangue nos umbrais das portas Aqui o mal não vai entrar Minha casa está firmada na rocha Nenhum mal me sucederá Aquele que habita no esconderejo do altíssimo A sombra do onipotente descansará Nenhuma arma forjada contra Ti Tem sangue nos umbrais das portas Tem sangue nos umbrais das portas Aqui o mal não vai entrar Minha casa está firmada na rocha Nenhum mal me sucederá Tem sangue nos umbrais das portas Tem sangue nos umbrais das portas Aqui o mal não vai entrar Minha casa está firmada na rocha Nenhum mal me sucederá Nenhum mal me sucederá Nenhum mal me sucederá Nenhum mal me sucederá